Repare o som Alguém entrou no mar O mar é o mesmo som De alguma risada Repare o tom De alguém quando falar Falar é o mesmo som De alguma risada Tente reparar É bom Quando o vento dá na folha Lembra o mar É o mesmo som Da criança Quando olha O som de qualquer chuva Molha Molha O som de qualquer chuva Molha Repare o tom É o mesmo som De alguma Quando olha O som de qualquer chuva Molha O som de qualquer chuva Molha É o mesmo som de qualquer chuva É o mesmo som De qualquer chuva É o mesmo som É o mesmo som De qualquer chuva O que é isso?